Primeiramente, vamos lá, não vou marcar nos stories, porque é isso que você quer, né, meu amor? Conta reserva caiu, ou conta oficial caiu, né, que tinha lá um milhão e pouco de seguidores comprados e de sorteio, porque de sorteio meu você já participou de dois, ainda pediu pra fazer um preço bom, que as coisas estavam difícil, difíceis. Aí eu fiz um preço bom pra você, porque você comprou duas cotas, né? Né, meu amor? Então vamos lá, já que eu não tenho um dia de paz, eu também não vou dar paz, né? Já preciso falar, ai, doutora, não dá atenção, ai, doutora, você é mais que isso, olha lá, biscoiteira, ninguém pode dar uma opinião contra ela, que ela acha que é inveja, é frustração. Gente, me diz uma coisa. Vamos lá, conheci esse ser horroroso, com um passado horrível, mas horrível mesmo. Assim, tava conversando com algumas pessoas hoje, me mandaram algumas coisas, sabe? Assim, digno de vergonha mesmo, principalmente por agredir funcionários, se achar natal. Mas enfim, gente, conheci esse ser horroroso pela internet, tá? Aí me defendia na internet, nas caixinhas de perguntas, aí me marcavam, tipo, pra eu repostar, né? Me defender, beleza. Fiz lá as premiações, ser humano entrou como patrocinadora, pedindo desde já que fizesse um preço mais barato, porque as coisas estavam difíceis. Contatei a assessoria, falei, gente, faz um preço mais barato, ó, vou fazer um preço mais barato pra tal pessoa aqui. Do mundo artístico, pediu, comprando duas cotas, né? Beleza. Aí fez a festa do filho, uma festa linda, por sinal, parabéns. Queria que eu fosse de presença, mas falou que seria muito caro. Falei, ah, talvez não, vê com a assessoria, eu vou ver, tá, tá. Não vi que a minha vida é muito corrida, se não for com a assessoria, não arruma nada comigo, que eu prometo, só que aí acontece mais dez coisas, eu esqueço. Bem, aí tá, beleza. Meu aniversário, muita gente. Caiu o Insta dessa pessoa, abriu reserva, avisou que tava numa reserva, pediu pra repostar lá, não lembro, teve alguma coisa desse tipo. Pediu pra repostar lá, colocar o Insta em reserva, não sei. Gente, mandei o convite e a mensagem padrão, achei que a pessoa nem viria lá do, de BH, pra São Paulo, pra uma festa de uma pessoa que nem conhece. Eu não iria, a não ser que eu fosse paga, tá, meu amor? Presença, tá lá no meu Media Kit. Mas, enfim, mensagem padrão, porque eu falei pra assessoria, e eu também mandei pra algumas pessoas que eu falava por direct, ou que foi patrocinador, ou que mandou uma mensagem de carinho, eu mandei o convite, cada pessoa tinha direito a uma acompanhante, né? No entanto, a festa era pra 500 pessoas, foram 1.500. Beleza. A ser humana saiu lá de BH, lembrando, falava bem de mim, direto na internet, me marcava pra eu repostar. Mas tá, ela saiu lá de BH, veio pra São Paulo, disse que trouxe um presente de 50 mil reais. Sei que desgraça, acho que ela comprou a Vivara, né? Porque eu vi que ela postou uma sacola da Vivara. Mas, enfim, ela levou o presente de volta pra casa. Passou uma semana, ela veio falar mal da festa. Aí, como que dá pra brigar com um ser humano desse, que priva o Instagram? Meu, você vê assim, eu vejo golpes a todo momento, você sente o cheiro do golpe só no começo da briga? Isso mesmo, choquei. As cachorras vão comer e beber e depois fala mal, é isso mesmo. Então, eu vou te falar uma coisa. As pessoas, quando começam a brigar comigo, que fecha o Instagram... Ah, meu amigo, eu já fico... Porra, mas você dá muito na cara, né, bebê? Briga assim na lata, não obriga as pessoas a irem lá te seguir. Tá sem Instagram, tá no reserva. O pior é que os seguidores não estão aumentando. Simeone, meu amor, deixa eu falar uma coisa pra você. Melhor ser conhecida como viúva, ex do Kevin, como ser conhecida como você é. Uma mulher baixa, sem princípios, sem caráter. Outra! Que fome é essa, meu amor? Você quer que eu mande mamita pra você? Na minha festa não faltou nada. Era cinco horas da manhã, o buffet estava sendo todo recolocado, porque não faltou nada, sobrou comida. As pessoas pegavam comida e bebida e levavam lá fora, pras pessoas que estavam nos aguardando, pras pessoas que estavam lá na festa, vendo a entrada dos convidados. A minha festa não faltou um minuto de comida, nem bebida. Bebidas finas, bebidas caras. Não tinha espaço reservado pra ninguém, tinha um espaço pra minha família. Ai, eu não tirei foto, eu não dei atenção. Deixa eu te falar uma coisa, eu tava ali pra me divertir, meu amor. Estava Simone e Simaria, que eu amo, estava bela, estava Ferruge, estava MC Davi, MC Dan... Pessoas que eu amo. Você acha que ia ficar tirando foto a noite inteira pra no outro dia ter um monte de foto comigo? Eu queria me divertir. Eu já estava dando uma baita festa pra todos meus convidados se divertirem. Ai, você acha que eu ia ficar fazendo papel de anfitriã numa festa, tirando foto a noite inteira? Ô, ajuda, né? Isso é pra quem quer mídia. Eu não, eu quis fazer uma festa pra todo mundo se divertir e eu também. Tirei foto o primeiro momento e depois eu subi pro palco porque chega. Eu não quero fazer bonito pra ninguém. Eu quero viver e foi o que eu fiz na minha festa. Eu vivi, cantei, dancei, chorei, dei risada. Agora uma pessoa vindo lá de BH pra uma festa de uma pessoa que não é amiga, por status, pra uma semana depois falar mal, trancar o Instagram e falar que eu não tinha comida e bebida, que foi o que não faltou na minha festa, é demais, né? Meu amor, ajuda. Eu fiz uma festa pra 500 pessoas, tinha 1.500. E não faltou nada. O seu presente pra mim, bosta, é a mesma coisa, querida. Quem é você? Eu tenho vergonha de você e do seu passado. O meu não é o dos melhores, mas perto de você garanto que sim. Prefiro ser conhecida como ex, como viúva, como isso, aquilo, do que como puta véia, como você fala, né? Nos seus stories. Sua puta véia. Sua puta véia. Aqui a quilometragem é baixa, viu? É pouco rodada. Tá bom? Fica com Deus. Sua festa foi linda, mas a minha foi melhor. Com você eu não quero aprender nada, porque ser como você me dá vergonha, tá bom? O seu dinheiro, que você é rica de berço e aquilo, não sei. Sei que tem processo aí que você pediu justiça gratuita, e você sabe. Então, não vem pra cima de mim não, amor. Tá bom? Não vem não, tô correndo de briga, eu só não quero te dar seguidores, que é o que você quer. Você quer que eu fale e te marque, né? Você não. Você não compensa. Nem você, nem um monte de sem futuro que tem por aí. Quando eu tiver que resolver agora, eu vou abrir um ao vivo e vai. Aí quem tiver no momento, vai. Quem não tiver, tchau. Tá bom? Rodada. Simeone, você acha que eu tô querendo o seu presente, né? Ou ajuda, né filha? Eu acho que você tem que, é um conselho, você não precisa ouvir, é o que eu tô fazendo, né? Você não precisa colocar em prática, ouvindo o que você tá assistindo. Mas eu acho que tem que abaixar um pouquinho o seu tupete, diminuir um pouco a sua arrogância, voltar ao menos em 10% da pessoa que você era. Você se perdeu sim no personagem, porque você virou outra pessoa, você constantemente tá humilhando as pessoas, achando que você tá acima do bem e do mal. E você vai pro mesmo buraco que todos nós. Com 16 milhões de seguidores, ou com 600 seguidores, nós vamos pro mesmo buraco, filho. E minha família trabalhou a vida inteira como funerária. A única coisa que eu posso te afirmar é que caixão não tem gaveta. E o bico aqui, ele bica qualquer carne congelada. Deixa eu ver aqui mais que eu tenho pra te falar. Deixa eu ver. Eu escrevi aqui, gente, pra não esquecer. Porque eu odeio entrar numa treta, acabou a treta, tirei do alvir, falei, puta merda, esqueci de falar isso e isso. Então agora eu tô anotando. Peraí que eu vou ver se eu esqueci de mais algum detalhe. Lembrei de um detalhe importantíssimo. Quando eu falei que na sua festa não tinha comida, não é porque eu sou morta de fome, não. Tá bom? Você mais do que ninguém já conhecia quem era Camila Simeone, porque você já me acompanhava muito antes dessa fama repentina. Quem é Camila Simeone, você trabalha na área criminal, capaz de você saber mais do que eu quem é Camila Simeone. Que você pode acessar qualquer processo meu, desde que ele não esteja em segredo. Desde que ele não esteja em segredo de justiça. Sobre você ter falado que em um dos processos eu pedi justiça gratuita, meu amor, você acha que as pessoas vão me tomar o meu dinheiro nessa facilidade? Você acha que eu nasci ontem? Como eu gosto de falar e você falou hoje? Realmente, sou puta véia. De experiência no lombo. E não de ter dado pra mil, dez, quinze, mesmo que eu tivesse dado, mesmo que eu fosse rodada. Isso não muda nada na sua vida, isso não muda nada na vida de ninguém. Eu vou usar pra você a sua própria frase. Nós, mulheres, podemos ser quem nós quisermos. Ou é só você que pode ser quem você quiser. não. Só que você tá escolhendo ser uma pessoa ridícula. Uma pessoa soberba, uma pessoa que deixou essa fama repentina subir pra cabeça. Uma pessoa que tá achando que tá acima do bem e do mal. Você mais do que ninguém, meu amor, sabe que a vida é um sopro. Hoje você tá aqui, ó. Amanhã você tá onde? Lá embaixo. Experiência sua, né? Experiência nossa. que, pelo visto, que você não tá aprendendo, você não aprendeu nada. Colocar musiquinha diamante pra eu ouvir. Ô, minha filha, pelo amor de Deus, você tá brigando igual adolescente de colégio. Você também já tem mais de 30 anos, você já tem filhos. Tá feio a forma que você quer brigar com as pessoas. Seja elegante. Elegante não é só enfiar braço, pescoço, orelha de diamante igual você gosta de mostrar e não. Elegância tá nas atitudes. E quem estava na sua festa viu que você não tem elegância nenhuma. Você parecia mais uma doida em cima do palco. Não é recalque não, tá? Não é porque eu não consegui uma foto com você não, porque nem tentar tirar eu não tentei. Se eu tivesse tentado eu tinha conseguido. Isso aí você sabe disso. Tá? Você não me convidou pra sua festa por educação. Você me convidou porque você quis. Eu fui na sua festa porque eu quis. Fui sim achando que seria uma coisa e foi outra completamente diferente. Todo mundo que me abordou, todo mundo que eu abordei reclamaram da festa, mas essas pessoas precisam de você por algum motivo. Não digo só de Instagram, não digo só de seguidor, não digo só de mídia. Não importa o motivo. Essas pessoas não vão colocar a cara, não vão falar. Quem bebeu e comeu muito é porque estava perto de você. Inclusive, eu acho que o único copo que estava cheio a todo momento era o seu. Não estou aqui pra depreciar a sua festa, a organização da sua festa. Eu estou aqui pra falar a verdade, o que eu vi com os meus olhos. Tá? Se isso doer o seu ego que você está acostumado com as pessoas falarem só o que você quer ouvir, eu não posso fazer nada, meu bem. Você que lute. Agora, se você quiser lutar comigo, lute com sabedoria, lute com maturidade. Não venho lutar botando musiquinha, diamante não tem lar, papapá, papapá, papapá. Minha filha, supera isso aí. Supera. Porque até então eu só falei da sua festa. Eu não falei de você, não te denegri, não te difamei, muito pelo contrário. Falei que você era uma pessoa e eu vi que você é outra. Você não sabe receber as pessoas numa festa e ponto. E eu sei que você vai aprender a receber. Você vai refletir. E quem sabe assim você mude com as pessoas. Sabe qual foi o seu intuito ali? Já convidei azar. Vocês que se virem. Tô aqui curtindo, tô bebendo, tô comendo, tô aqui com fulano que tem 70 milhões de seguidor e é isso que é bom e é isso que é importante na vida, minha filha. Eu tô cagando pra isso. Tô cagando. Eu tô preocupada com dinheiro no bolso. Só que eu não subo em cima de ninguém. Tá bom? As minhas tretas todas aqui tiveram um motivo. Ninguém vai postar nada em Instagram de fofoca e vir aquela renca de comentário e a pessoa que vai ficar calada. Jamais. Não vou. Não sou dessas. Não preciso de você. Não preciso do seu biscoito. É o que eu falei desde o começo. Qual é o seu preço? Qual é o seu preço? Inclusive, a gente sabe que é só pagar, né? É só pagar. Então, não era aquela coisa assim pra você achar que isso é um troféu porque a Camila queria pagar pra você fazer uma presença VIP na festa do filho dela. Tem presença VIP até em velório, gente. Falei isso pro seu assessor. até em velório tem presença VIP. Ele ficou doído porque ele que organizou a festa então ele se sentiu ferido com isso. Mas quando a gente faz festa tanto a pessoa que tá fazendo quanto a que tá organizando a que tá pagando a que não pagou a que fez permuta tá sujeito a isso. Nem todo mundo vai ficar satisfeito nem todo mundo fica satisfeito nas festas que eu faço e vida que segue, gente. Agora eu vou virar inimigo da pessoa porque ele não gostou da minha festa? Porque ele não comeu? Eu vou chamar a pessoa de morta de fome porque ela foi pra comer dez pochis e não comeu nenhuma? Aí é por isso a pessoa é pobre? Por isso você tem que fazer um pix pra pessoa? Você acha que o seu dinheiro tem mais valor do que o dinheiro dos outros? Dinheiro de todo mundo é igual, meu amor. O que nos difere são as atitudes. Posso ser barraqueira posso ser biscoiteira posso ser o que for. O que for. Mas você não é mais que eu não. E eu também não sou mais que você. Nós vamos pro mesmo buraco. Mesmo buraco. Então abaixa seu tupete. Ok? Em cima de montanha tem montanha. Como diz a pessoa e vem aqui e vem tá lá e vem tá cá. Então você não vai botar sua carinha branca na internet conversar afiado me chamar de puta de rodada de falar que meu passado é sujo Oi meu amor tudo bem? Meu amor chegou. E achar que eu vou ficar calada com medinho de internet de seguidor não gente. Eu tô aqui desde quando isso aqui tudo era mato. Quem começou com essa porra de ficar expondo as coisas aqui foi eu. Certo ou errado bonito ou feio foi eu. Vocês vieram depois. Ah você tem orgulho disso? Não tem orgulho não mas quem botou a cara aqui a primeira vez foi eu. É a época de Facebook época de Orkut ninguém expunha as coisas não meu bem. Quem aguenta o jorrão há 10, 12 anos sou eu. Quem paga processo sou eu. Quem paga cadeia sou eu. Quem segura condenação sou eu. Tô te pedindo dinheiro. Tô pedindo pra você pagar alguma coisa pra mim então abaixa essa bola meu amor. Esse dinheiro que você tá ganhando você tá agradecendo a Deus porque ele acha sim que você é merecedora de tá ganhando. Agora não é pra você humilhar as pessoas igual você tá fazendo não. Essa é a minha opinião tá? Acredite sim que você seja uma boa pessoa que você tenha suas qualidades continue te admirando em vários pontos não vai ser por causa dessa treta porque eu não gostei da sua festa por você ter me chamado de safada de escrota que eu vou deixar de te admirar em alguns pontos não. Tá? Eu sou uma pessoa justa. O meu problema é só porque eu não gostei da festa. Eu não arrependi de ter saído de Belo Horizonte pra ir na sua festa não arrependi de ter gastado com hotel com look com maquiagem com cabeleireiro não arrependi muito pelo contrário a gente tá sujeita a isso a gente já sai de casa sem saber o que vai acontecer como é que eu vou saber que sua festa vai ser boa ou ruim? Só que eu fui acreditando que seria uma coisa um outro patamar que eu ia ficar louca beber, chapar, comer não que eu não tenha comida em casa não que eu não tenha bebida em casa mas eu achei que a vibe ia ser outra a vibe foi boa só pra você só pra você não recepcionou ninguém ninguém quem bebeu foi as pessoas que eram ali da panelinha mas isso não vem ao caso mais só tô fazendo a live porque você fez uma live hoje me chamando de tudo que é nome e não fico calado enquanto eu tiver boca enquanto eu tiver língua eu vou tá falando a não ser que Deus tire de mim esse poder mas você jamais vai tirar ninguém jamais vai conseguir tirar deixa eu ver se eu esqueci de falar mais alguma coisa não, não, não não, não não esqueci fiz uma lixinha maravilhosa aqui isso aqui é um dos processos que eu ganhei ontem que eu postei pra vocês rascunho agora outra coisa meu amor você não é ninguém pra mim te admirava muito muito continuo admirando algumas coisas sim só que o que você quiser comigo eu quero em dobro o que as pessoas quiserem comigo eu quero em dobro do jeito que vier pra mim são dois palitos você não vai calar ninguém porque você tem não sei quantos milhões de seguidores azar o problema é seu mérito seu eu tô aqui na minha continha reserva humildinha e tô aqui cara a cara com você sem medo nenhum quiser encontrar pessoalmente que os outros falam que na internet é fato fácil latir né é lógico você não vai querer encontrar comigo porque não tem necessidade mas o que vocês estão vendo aqui na internet é o que vocês vão ver na rua eu não tenho duas caras eu não sou duas pessoas eu não trato as pessoas diferente porque tem seguidor porque tem dinheiro a outra é pobre não tem seguidor pra mim todo mundo é igual pra mim é todo mundo a mesma merda entendeu então fica aqui meu recado pra você você pode ser muita coisa pros outros pra mim você vai ser aquilo que você quiser ser pra mim eu sempre vou tratar as pessoas do jeito que elas me tratam não tenho culpa se você ficou magoada porque eu não gostei da sua festa e por causa disso você tá me chamando de passar fome não sou passar fome meu amor todo mundo sabe posso ser tudo nessa vida menos passar fome então fica com Deus um beijo pra você tá aprenda a fazer as suas tretas de forma louvável sem citar passado que você também tem sem ficar colocando musiquinha debochando os outros que eu também poderia colocar mas eu não não sou do seu nível eu não desço tão baixo igual você costuma descer posso ser tudo nessa vida mas todo mundo sabe que todas as minhas tretas são nesse nível tá bom um beijo pra você fica com Deus pede seu empresário pra me pagar tá esse endereço aí da empresa lá no bar pra cima de moar não beijo gente